Música Assista agora mais um programa da VPN TV A partir de agora a VPN TV apresenta o quadro Porteira de Morão Apresentação Jackson Vitorino Hoje estamos de volta com mais um Porteira de Morão pela VPN TV Aqui da cidade de Conceição E nesse último final de semana, dia 24 e 25 de novembro A gente esteve presente na 16ª Vaquejada do Parque Zé Ramalho na cidade de Ibiara Onde teve uma equipe show de vaqueiros, organização e público presente A 16ª Vaquejada do Parque Zé Ramalho na cidade de Ibiara Teve a organização de Ricardo Ramalho e Ricardo Miguel Vamos acompanhar um pouco o que aconteceu na fase classificatória Da sexta para o sábado no Parque Zé Ramalho na cidade de Ibiara Vai Boi Pega a pré-correr, vai do Bovino agora Para o cheiro, conta do Boi, para Agora sim, se apresenta, vai no Bovino, descendo a dupla Vai na casa do Boi, recebe o produtor, faz a volta Aí desce, se apresenta a equipe de Bovino, vai descendo a navegação da Paraíba Vai desce, vai do Bovino, descendo a navegação da Paraíba Vai desce, se apresenta, vai do Bovino, descendo a navegação da Paraíba Vai desce, se apresenta Muita fac, Yara, descendo a caixa Aパüras A CIDERN Vai descendo no Cavaleiros, vai na Cado Mui, vai Zavarda, vai Ribato Zeno Esse aqui vai, Zavarda, aí, com esse Zavarda aí, mano Aí desce, vai Zavarda, vai pra Vaca, secara a mão E ele cai na outra, o Mui, queijo no braço, o Mui Aí Zavarda, vai Zavarda, vai Zavarda, vai Zavarda, vai Zipo, vai lá dentro do Servilho O Mui vai vir aqui, Zavarda, vai no Fak, vindo do Lacerda, vai Quero, com 10, o próximo ano em vão, vai Mui Vai, Mui Vai, Matheus Aí que esse Matheus sai pra roca e sai pra caramba, direita foi de ciclo do cara Aí que essa sensação da equipe que já passou no mercado, deu salto, salto, salto Serra a minha sofrida Aí que esse tipo de roca e sai pra caramba, direita foi de ciclo do cara Aí que esse tipo de roca e sai pra caramba, direita foi de ciclo do cara Aí que esse tipo de roca e sai pra caramba, direita foi de ciclo do cara Aí que esse tipo de roca e sai pra caramba Aí que essa sensação da Você acabou de acompanhar agora a fase classificatória da 16ª vaquejada do Parque Ferramalho na cidade de Ibiara. Foram corridas de 275 senhas, mas apenas 44 conseguiu passar para a primeira fase da disputa. Então vamos acompanhar agora o que aconteceu na primeira rodada da disputa do Parque Ferramalho na cidade de Ibiara. A BF Ramed vai para a faixa, ele vai remover na carga. Eu tenho que passar o valinho, vai muito. Aí descendo e clençou, trabalha na posse de passar, ele vai remover na reserva, o proletor vou ir lá. Aí descendo e clençou, fez a volta que ele vai para a faixa, ele vai para a faixa, ele vai para a cana, eita. O protetor foi, dá no gol. Desce o cavalheiro, vai para a faixa, entrega na mão, direita, o bonde fica no gol. Então assim, pega o botão e cheira. Por causa do Búchera Desce e vai para a vaga pegando a mão sem alta Está abertando agora a especial número 137 milhão da peça agora Vamos Desce e vai para a faca e vai para a caraca e nota Boa escapuliu o fulmão Desce e vai para a faca e vai para a caraca e vai para a caraca Eita, vai descer e vai para a caraca Desce e vai para a faca e vai para a caraca e vai para a caraca Desce e vai para a faca e vai para a caraca e vai para a caraca e vai para a caraca Como você acabou de ver aí, das 44 duplas classificadas, apenas 22 conseguiu passar para a segunda rodada da disputa. Quero aproveitar também o espaço para mandar um grande abraço para Ricardo Miguel e Ricardo Amário, que foram os organizadores do evento, que estão de parabéns. E agora vamos acompanhar a segunda rodada da disputa aberta no Parque José Amário, na cidade de Ibiara. E agora vamos acompanhar a segunda rodada da disputa aberta no Parque José Amário, que vai para a faca, vai para a faca, vai para a faca, vai para a faca. Vai, vai. A autossύ危u a esta That's it, reclamando muito mais A stomach hard as peças não ficaram Aクestora Esser hicam tapes Y na volta de esta a QTS A gente tem muita ‒ Dito com ele aqui A gente ser assim Aữado de families A gente ser cedo Além dos jovens A gente estará forte Isso era ir embora E me faloir Dito no planejamento 种 A gente assim Descobriu A gente nas ruintas O Guiê Vá para a Faca, entra que é macanho do Budista Equilibrica! É, pode, vamos. O Guiê Vá para a Faca, vai levar a Faca e entra que é na mão, saindo com as banquinhas, vai para a Faca agora! O Guiê Vá para a Faca! Os guiê Vá para a Faca e a Faca! O Guiê Vá para a Faca e a Faca é o último dupla, se apresentar, fica passada, por aí que vem! A Índia se trabalha com o Vasco, o Guiê Vá para a Faca e a Faca é o primeiro serviço em dezena, A CIDADE NO BRASIL 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 Mas...